Ai, Dona Jo. Nossa, a mesa de café da manhã tá maravilhosa, né, Dona Jo? Parece até de novela das nove, assim, da Globo. Mas eu tô tão triste que tô até sem fome. Ai, Virginando, tá borocosinho chorando uma hora dessa da manhã? Ah, tá, porque tem que marcar a hora pra chorar? Tem que marcar a hora agora pra ficar triste? Beleza, eu marco então cinco da tarde amanhã, pra não atrapalhar o seu dia, tá? Calma. Aqui, senta. Vamos comer alguma coisa, aproveite e você abre o seu coração e me conta o que está acontecendo com você. Dona Jo, a bicha comeu, tá muito mal de vendas. Olha só, acabei de fechar o balanço. E aqui, só vendi um chaveirinho esse mês, Dona Jo. Não foi nem uma peça de roupa, é muita humilhação. Fergiraldo, que isso? Você não pode desanimar. Comércio é assim mesmo, meu amor. Você sabe muito bem o perrengue que eu passei lá no Meia, no começo da pensão, até as minhas quintinhas virarem sucesso. Não, mas comida nunca sai de moda, Dona Jo. O ovo colorido vende até hoje, entendeu? Moela com batata é fashion entre os bebuns. É, mas olha, a moda também é uma questão de gosto. É, ou de mau gosto, né, que é o seu caso. É isso mesmo que eu entendi? Você está me destratando. Não, 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 Dona Jo, desculpa. Desculpa, Dona Jo. Ai, eu tô péssimo hoje. Eu tô mais azeda que bala de tamarindo com limão. Olá, hola, que tal? Buenos dias. Olá, hola, hola, que saudade. Que bom que você chegou, né? Porque Ferdinando está péssimo, agressivo, deprimido. O que passa, chiquitita? Está carentita? Eu posso ajudá-te? Parou. Não é nada disso. A bicha comeu não tá indo bem, cara. Eu tô flopada esse mês. Ai, Ferdinandito, eu vim aqui exatamente para fecharmos o mês. Ah, mas eu já fechei, já fiz aqui o cálculo do seu lucro, ó, vim até te entregar. Vinte e cinco centavos pela venda do chaveiro, tá? Ai, caralho, está certo isso? Ferdinandito, o mês passado nós vendemos horrores. Pois é, a moda é assim. Um dia a gente tá em, no outro a gente tá out. Então, se estamos out, temos que fazer uma nova coleção. Isso, trabalho chama trabalho. Dona Zô, a senhora é muito sábia. Zô? Eu vou pedir para Paipainho fazer um trabalho espiritual para mim. É, não foi bem esse o trabalho que eu falei, mas já ajuda. Ah, não, porque essa maré de azar com certeza são essas bichas querendo apagar o meu brilho, entendeu? Mas eu vou apelar para o espiritual. Ferdinando, maricón, é melhor nós botarmos energia na nossa nova coleção do que engrandices. Amor, primeiro, respeita Paipainho. Segundo, respeita a minha fé. E terceiro, a gente não tem dinheiro nem para fazer uma roupa de jornal, se a gente quiser, tá? Nem um pedacinho, né, pai, não? Nem um lencinho para enxugar minhas lágrimas. Agora deixa eu ir que eu vou ligar para Paipainho, ó. Beijos e luz para vocês, tá? Agora devolve e fica na escuridão. Tadinho do Ferdinando, ele está desorientado. Desorientado estou eu, dona Jo. O que eu vou fazer sem a plata? Falei, você está querendo me dizer que não tem dinheiro? Mira-me em meus olhos. O que você está fazendo com o dinheirito que ganhas para tomar conta de minha pensão? Ai, dona Jo, eu pensei que eu ia ganhar dinheirito hoje. Ai, eu fiquei desequilibrada, louca. E gastei tudo com caipiritas na noite carioca. Dona Jo, eu preciso de um aumento. Aumento? Ah, fala sério, né? Como é que você acha que eu vou te dar aumento? Primeiro, que o que você ganha já é bem justo, tá? Pelo seu trabalho lá. E outra, meu amor, a vida aqui no Leblon é caríssima. Eu não tenho como te dar aumento. E como eu vou pagar minhas dívidas? Os cartões de crédito? Os boletos? Sei lá. Estou encerrado. Ai, Alejandro, pelo amor de Deus, não pode ficar assim. Ela é prima de uma prima de uma prima, da prima de uma prima de Alejandro. Tereza, dá licença, tá? Porque quando meu terceiro olho começa a arder, é porque alguma coisa tem. Dá licença, só um minutinho, tá? Que eu vou ali falar com a cubana, Tereza. Só um minutinho, meu amor. Passar-se lá por mim. Só um minutinho. Olá, Jéssica. Eu sou a Ciganete. Por favor, mande uma foto da palma de tua mão. Que eu vou ler a linha do amor e dizer quem é o amor de tua vida. Não esqueça, Caps Lock, de depositar os dez reales. Siga Bezos, siga Net. Ai, Ciganete, tu vai ficar muito rica. As máscaras estão caindo. Ai, carajo, Ferdinandito, o que fazes aqui? Pegando uma falciana e truqueira com a boca na botija. Vai por o que em minha boca? Sem truques, Luz Clarita. Eu já percebi que você está aplicando golpes aqui fingindo que é uma cigana afeminada. Não é um golpe. Sim, eu só estou utilizando um dom que passou de gerações em gerações em minha família. O único dom que a senhora tem é encher a cara de tequila e da pinta, tá? Você não é sensitiva. Minha bisabuela era sensitiva. Minha abuela era sensitiva. Minha mamacita era sensitiva. Ai, é sério isso mesmo? Então você tem o dom? Não, porque somente para as mulheres. Eu tenho o dom de ganhar a plata. Mira quantos já depositaram em mi cuenta. Entrei no ovo, saí, estou chocada. Com isso daí, meu amor, dá para a gente fazer três coleções e ainda assistir os desfiles de alta costura em Milão. Margon, mi golpe, mi plata. O golpe é seu, mas a chantagem é minha. Ou você quer que todo mundo descubra a verdade? Você quer ver a Teresinha Nervosa? Maricona, usurpadora. Sua truqueira. É isso. É pegar ou largar. Está bem. Mas vocês vão ter que me contar todos os poderes, todas as fofocas de todos. Não, amor, eu não faço fofoca. Eu distribuo informações. Espera, calma. Atende. Teresita, Teresita. Atende, atende cigana, cigana, atende. Não, eu não posso falar com ela, porque senão ela vai desconfiar que sou eu. Uma garota, sou eu. Ah! 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 E aí, o que está falando é a Tereza Tizil? Eu sei. Eu sei de tudo, Tereza. Então, estou te ligando para dizer que estou de saco cheio. Sabe por causa de quê? Já liguei mais de 20 vezes para assinado, já para dar telefonema para ele, e ele que é bom mesmo, não aparece. Sim, está bem, é porque o tempo dos espíritos é muito diferente, está bem? Mas se você depositar R$10,00, eu consigo acelerar Tizil. Vou depositar nada. Se eu tiver que depositar, vai ser três tapas na tua cara. Eu quero você aqui. Eu quero a consulta o quê? Corpo a corpo, cara a cara, futa a futa. Ai, carajo, Tereza, tem que encontrar comigo. Beleza, topa, mas diz que ao vivo é mais caro e tem que pagar em dinheiro vivo, porque Terezinha costuma passar cheque. Está bem, está bem, eu posso encontrar, mas a consulta ao vivo de Ciganete é muito, 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 muito cara e tem que ser paga à vista. Ah, isso para mim não é problema não, meu amor, sabe por causa de quê? Finado, quando fui para andar de cima, ele me deixou com o dinheiro. E se não é problema, pode vir, fazer o seguinte, eu vou te passar o endereço pelo garac-zac em dois minutos, mas olha aqui. Vem rápido, vem correndo que meu corpo já é pura labareda, tá amor? Está bem, Ciganete está no caminho. Ferdinandito, já estou ferrado, vão descobrir toda a farsa. Calma, eu vou dar um jeito de disfarçar sua cara. E como eu vou fazer para Terezinha encontrar com o Tizinho? Ué, diz que ele enjoou dela e separou, ué. Trava na beleza, destrava. Trava na beleza, destrava. Aqui, Regineu, tudo que faltava no Leblon era uma mona do meu naive. Ok, a Bale é a Fantasia, é? Não, não. Esse aqui é o look Rainha de Copas, da minha nova coleção Cassino, da Bicha Comeu. É uma aposta. Eu sei bem como é, já paguei muito mico por causa de aposta também. Ó, estou colocando todas as minhas fichas nessa coleção. E eu acho, Regineu, que vai mudar a minha vida, sabia? Eu acho que vai me trazer muita glória, muito sucesso, muito glamour. E o principal, né? Dinheiro? Não, bofs. Ah, tá, porque realmente o problema do Brasil é bofe, né? Falta de bofe. Agora, o que você estava fazendo aqui, hein, seu X9? Eu estava aqui ensaiando minhas últimas palavras, Ferdinando. O que aconteceu foi o seguinte. Eu pedi um dinheiro emprestado pra Terezinha pra comprar o engradado de cracudinha lá no Meia. Aham. Só que eu perdi tudo na praça. Gente, foi assaltado? Dominó. Ó, a gente vê que você não é nenhum adolescente, mas não sabia que você era tão velho. Não, é... Ferdinando, é que eu sou novato, entendeu? E os velhos da praça me lascaram igual frango, cara. Eu perdi tudo! Fui depenada pelas cacuras em praça pública. Visão do inferno. Não é nada disso que você está pensando. Aliás, você não tem qualquer aí pra emprestar, não, hein? Ah, garoto, vai tentar carreira de comediante, vai. Aliás, Ferdinando, essa sua roupa... Gostou? É... Isso é caro, né? É? Aqui, ó. Material bom, essa cartolinha aí. Aham, aham. Tá com dinheiro, hein, Ferdinando? Isso aqui tudo de qualidade, meu amor, tá? Olha o tecido disso daqui. Olha isso. Olha aqui o tule, meu amor. Tudo coisa importada, tudo coisa boa nessa cartola. Pelo de lebre sintética. Tá, meu bem? Notou, né? Notei, notei. Pois é, tava indo eu lá pagar o condomínio que a dona Jô pediu. Ela me deu o aqué, né? Fui eu em direção ao banco, só que me deparei com uma vitrine. E a vitrine começou a me chamar. Entra, viado. Entra aqui, viado. Não, não. Tá acreditando que você fez isso? Eu já tava há três meses limpa. Sem dar calote em ninguém. Mas quando eu vi essa cartola, eu não me aguentei. Ferdinando, pelo amor de Deus, você com essa sua maneira de querer ser a princesa do Leblon não dá. Mas olha aqui, por favor, não fala nada pra dona Jô, tá? Vamos ficar só entre a gente. Aprende uma coisa, cara. No Leblon, promoção é sinônimo de facada. Querendo me julgar? Logo você que foi esfolado pelos velhos na pracinha? Ai, Terezinha vai me matar. Mas dona Jô é pior. Porque ela te perdoa, mas te rasga por dentro com aquele olhar de decepção. E ainda te faz trabalhar pra ela. Olá, rapaziada. E aí? Tudo em riba? Tudo em barro. Que isso, gente? Hoje é meu dia. Hoje é dia de alegria. Ganhei no bicho. Inclusive, agora eu tô indo lá na banca pra poder aproveitar a segunda extração. Vocês não querem tentar, não, hein? Ai, olha a tentação. Sei não, hein? Eu ando muito sem sorte, viu, Bebeto? Olha, também, não existe nem sorte e nem azar. Existem apenas sonhos. Sonhos, entendeu? Então vocês têm que me contar o sonho de vocês pra poder dar uma dica. Ô, Ferdinando, você sonhou com o que essa noite? Na verdade, não foi sonho. Foi um pesadelo. Eu sonhei que eu tava lá no Meyer trabalhando pra dona Jô de zelador. Aí, do nada, aparecia Paulo Gustavo de peruca fugindo da polícia. Aí, quando eu vi, eu tava fazendo um programa de TV que já durava oito temporadas. Que horror! E eu tô com a sensação que eu tô preso nesse sonho ainda, sabe? Até agora. Olha só, sonhar com trabalho e exploração, eu sei muito bem que bicho é. É burro. Ah, um sonho que tem uma gela e o Paulo Gustavo de peruca só pode ser fiado. Não, escuta o sonho que eu tive. Escuta o sonho que eu tive. Muito doido. Era uma parada, assim, de trisal. Saca, trisal? Eu no meio, Terezinha do lado e uma outra Terezinha do outro. Eu era, tipo assim, um lombinho, sabe? Tereza era um pão e a outra Tereza era o outro pão. Porra, delícia. Não queria acordar, não. As duas Terezas? Que horror! Cara, olha só, eu tô pensando aqui. Se você sonhou com um lombinho, com toda certeza vai dar porco, cara. Vai dar porco. Vai querer fazer a fézinha ou não vai? É burro ou é porco? Cara, se jogar no porco e der burro, pode dar burro e jogar no porco. Tanto faz, aí vocês dividem. Entendi. Ai, gente, não sei. Tô panicando aqui, hein? Peraí. Eu tô panicando. Eu não sei. Tô panicado, sério. Eu tô panicada. Ferdinando? Não panica. Ferdinando, espera. Ferdinando, olha pra mim. Olha pra mim, olha aqui. Eu nem vi as contas do mês direito. E o condomínio? Pagou? Pagou? Foi no banco? Tá tudo pago? Pagou ou não pagou? Tá tudo pago? Tá pago? Tá pago, tá pago, tá tudo pago. Tá mais que pago, tá super pago. Tá paguei. Tu chega lá e pá, paguei. Tá paga dérme, pagadíssimo. Que isso? Você tá muito louco. Eu, hein? Com licença, com licença. Opa. A vontade. É, é, é. A senhora não vai acreditar. É? Eu não falei pra senhora que apostaram o bicho pra senhora? Sim. Adivinha o que deu? Não me diga. Avestruz, dona Ju. Olha aqui. Yeah! Ganhei! Comade, tu sabe que foi eu que dei a dica, né? Porque esse daí não entende de nada. Falou que era cópia e doé a avestruz. Não importa. O que importa é que eu ganhei. Ganhei. Ganhou. 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 Ferdinando, babou pra gente. E agora tá dentro? Ferdinando, meu amor, que desespero é esse? Jorra Ju, sabe o que que foi? O Ferdinando, ele apostou, mas só que ele apostou no bicho errado. Vamos parar com esse chororô. Pô, ainda falta a última extração do dia. Quem é que vai apostar? Vai apostar? Não, não. Vamos botar ordem nisso aqui. Olha só, nós somos seis aqui. Outra lá dentro. Nós somos seis. Com o ser maú da... Ser maú, comadre. Ser maú da o... É... 61, comadre. 61, comadre. 61. Que dá 61 é leão. Ô, Tetê, você tá ficando maluca na cabeça? Se são seis e um já ganhou, o resultado são seis menos um. Portanto, cinco. Águia. Leão. Águia. Leão. Ai, parou. Parou com esse Globo Repórter Edição Safari, tá? Só leão, águia. Não, mas cadê as borboletas? Hein? Cadê a abelha rainha? Cadê o flamingo? Qual é o preconceito com a fauna pintosa? Virginando, para de tumulto, mulher. Vem aqui que eu quero falar com você. Valeu, céu. Essa é a nossa última chance. Vamos no palpite de Teresinha, que ela tá com o fiofó virado pra lua. Eu cubro o seu, você cobre o meu. Eu sei que tem mais coisa aí dentro dessa tua cueca. Hein? Virginel. Que ousado, Virginel. E aí? Firmeza? Que que eu perdi? A vergonha. Ô, 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 Sanderson. Deu avestruz, entendeu? E eu ganhei. Deu avestruz, mas ainda falta mais uma extração aí. E tá todo mundo indo aí no palpite da Tetê, que ela falou que ia dar leão. Eu, particularmente, acho que vai dar águia. Eu também vou na águia. Pelo menos é parente do gavião. É, 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 é. Vai, 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 vai. Fica do hotel. Pega ali a nossa. Pelo homem como esse caso. Tá com saída. Quase a borboleta que na selva foi criada. Cinco é o cachorro pelo homem estimado. Oi, Beto. E aí? Qual a boa? Ô, 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 Thomas. Cara, tá uma onda de aposta lá em cima danado. O pessoal tá apostando no bicho que nem o maluco. E você? Betinho, tô bem, não. Tô cheio de dívida, cara. É condomínio, é luz, é cabo. Pra piorar, Zé Jumento tá atrás de mim pra quebrar minhas pernas. Ô, Tomas, pelo amor de Deus, já falei pra você se afastar desses caras. O que você vai fazer pra mudar isso agora? Eu vou apostar em cavalo. Você tá maluco, cara? Faz que nem a dona Jo, pelo menos. Dona Jo faz uma postinha aqui, outra postinha ali. Ela vai ganhando. Já tá com uma bolada, já. Dona Jo tá com a bolada? Que interessante. Tô sentindo o cheiro de rolo, hein? Não, que rolo o quê? Bebeto, não me conhece, não? Você me deu uma ideia só. Vou passar no meu apartamento, pegar o baralho e as fichas. Porque eu tô achando que o clima na cobertura hoje tá do carteado, Bebetinho! Tomas, pelo amor de Deus, me deixa fora dessa. Tu é o pai pra mim. Vou fazer minha última fezinha do dia. Tu é o pai pra mim, Bebetinho. Deixa eu cercar aqui, jogar 10 conto no burro. Cerco, 14. Ai, então não serve, hein, nega? Ah, e eu ganhei, hein? Tá vendo aí, comadre? Tem que colar comigo que eu te boto na boa. Tava falando pra tu o quê? Avestruz, deu o quê? Avestruz. Bebeto não entende de nada falando cobra, falando cobra. Ainda bem que eu não fui na do Bebeto, né? Porque a cobra dele não tá com nada. Não, comadre, também não é assim. Também não é assim. Ele tem lá as qualidades dele. A cobra faz um... Ih, ó. Vou nem falar nada. Eita! Por que que já não deixa essa porta aberta, comadre? Com licença, dona Jo. Tudo bem? Senta. Fique à vontade. Olha lá. Quais são as novidades, dona Jo? Novidade que minha comadre ganhou no bicho. Tá rica, cheia do dinheiro. É um brinca. Não brinca. Eu não sabia, dona Jo. Meus parabéns. Coisa incrível. Não sabia que essa hora é chegada assim numa jogatina? Não, não. Assim, é chegada, chegada. Eu não sou não, né? Falando nisso, que tal um joguinho de carta? Não, 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 não. Já venceu a minha sorte, já. Já gastei. Não, não, não. É o contrário. A maré de sorte dura um tempo. Ela continua. Comadre, vou ter que concordar com o Tomás. É Tom... Tomás. Tomás é onde? É Tomás. Vou ter que concordar com esse garoto. Sabe por causa de quê, comadre? Quando a sorte tá vindo, a sorte tá vindo, comadre, continua nessa maré? Pois é. Olha que coincidência. É muita coincidência. Porque eu trouxe meu kit de cassino, que eu comprei lá em Las Vegas. Não, não, imagina, gente. Tem muito tempo que eu não jogo esse tipo de jogo. É perigoso. Vamos relembrar os velhos tempos, dona Jo. Não, 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 não. Você é boba, comadre. Malalinda de La Vésga, que tá aí na mão dele. Quase joga. Os velhos tempos auros, dona Jo. Vamos relembrar. Nem tão velhos assim, né? É bem, é que tecnicamente os cassinos foram fechados em 1942. Comadre! Comadre! Comadre, eu tô agora pra te contar. Comadre, eu vou te contar um negócio. Quer falar pra tu, comadre? Pelo amor de Deus, como eu falava? Comadre, eu tenho um negócio... Você não sabe o que aconteceu, comadre. O que aconteceu? Comadre. Ah. Eu fui rou-ba-da. Como assim roubada? Pelo amor de Santa Tereza, como é que você tá, Tete? Eu não tô bem. Tomei uma facada. Facada? Pelo amor de Deus. Oh, dona Jo, liga pra polícia, liga pro bombeiro. Você tá bem, Tete? Claro que não, né? Como é que eu tô bem se eu tomei uma facada? Você quer que eu coloque remédio no corte? Para, espalhaçada, garoto. Sossega, merda. Eu, esse controla. Odeu-me descontrolado. Você acha que eu Tereza do Morro do Cerão, que vê a pessoa com faca, eu não vou fazer nada? Eu pego a faca da mão dele, dou louco, três tapa na cara. Então você não tomou uma facada? Comade, facada é uma forma que nós temos de dizermos. Mas eu fui roubada. Ai, pelo amor de Deus, comade, eu já tava aqui nervosa. Agora eu tô o quê? Eu tô nervosíssima, pô, te explodir. Como é que eu tô? Como é que eu tô nervosa também? Calma, calma. Ah, que que é isso? Senta, gente, senta. Ah, bom, vamos sentar. Senta, comad, fala, seta, calma, seta. Então eu já tô sentada. Tá sentada. Calma, comade. Tá. Todo ano, no dia de hoje, todo ano, eu encontro com os amigos lá do Cerão pra gente comemorar o quê? Associação do Comedor. Como é que é? Associação do Comedor de Comida de Boteco. Não, peraí, eu não tô entendendo o que você tá falando. Pera, mande, sossega. Deixa eu falar mesmo. Vai direto. É, dê, 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 dê. Esse dia importante, que é a Associação do Comedor da Comida de Boteco. Tá. A gente tava lá, num baque do Lebrão, com meus amigos. Aí tinha lá o Mauricinho, o Pebrão, e lá, parado, parado, parado. Aí ele chegou e falou assim, Eu vou pagar pra vocês uma rodada de bebida. Falei, vou gostar, né? Aí ele pagou a pior cerveja pra gente. Ele botou a pior cerveja pra gente beber. Ele botou aquela cerveza normal pra gente beber. É o quê? Aquela cerveza normal. Artesanal. Essa. Botou essa cerveja. Que é tipo aquela comida que você faz de dieta, que é ruim e é beça. Desenvolve. E é facada em si? Não, comadre, eu não levei uma facada. Eu fui roubada pelo bar. Vou contar o que aconteceu. Você foi roubada no bar? Não, o bar que me roubou. Como assim, gente? Eu tava lá bebendo com meus colegas, a gente tava bebendo. Eu falei, eu não vou se deitar pro Pebrói. Que já se viviu, entendeu? Se eu deitar pro Pebrói? Falei, eu não vou se deitar. Falei, tá aí, pago cerveja pra geral também. Paguei cerveja pra geral. Já vi tudo. Esse negócio desse shopping aí do Leblon, cheio de frufruzinho, deve ser muito mais caro que uma noite inteira de iogurte lá no Vidigal. Ih, perdeu dinheiro, né? Tudo, comadre, tudo. Fala um negócio pra tu, comadre. Na Luceran, nós bebe o que a noite inteira? Nós bebe o que nós bebe de litral? Nós bebe o que nós bebe de cacudo? Nós bebe na tulipa! Não chega a duzentos conto. Aí chega aqui no Leblon, nós bebemos um litro. É quase uma peça de filé mial. Falei, Zetê. Ai, meu coração, deixa eu ver se eu entendi. Você perdeu a pensão toda do Tisil. Umadir, vou falar um negócio pra tu. Acabou o milho e acabou a pipoca. Tô lisa, tô dura, durinha. Tô perdida, meu Deus. Logo hoje, que eu ia ter meu dia de princesa com o Ferdinando. Sobrou pra mim, né? Eu vou ter que pagar essas contas todas. Para de me abanar com essas contas, pelo amor de Deus. Vai pegar um copo d'água pra mim. Não! Que mané que eu puder com o que é com o mar, tem que beber uma cacuda. Tem que botar o álcool na veia. Só o álcool pra poder curar qualquer mal. Ó, pra tu ver como eu te amo, que eu gosto de tu. Vou te dar a minha última cacuda que tá aqui na geladeira, hein? Por mais, eu fui roubada. De novo? A minha última cacudinha que tava aqui não tá mais. Para de história, Teter. Você ontem chegou e bebeu a sua última cacudinha pra rebater a ressaca que você tava. Lembrou? Ah, é. Mas tem problema na saca de quê? Liguei pra Reginei, falei com ele o quê? Tá pra mim um acermal. Que irmão lote de quê? De cacudinha. Tá chegando aí. Acermal, é isso? É. Eu respeito o meu luto. Eu já sou viúva de finada, agora eu sou viúva de cracuda. Me deixa. Ó. Eu quero ficar só. Isso não se faz. Eu quero ficar só. Isso não se... Aí, dona Jô, tá vendo? Eu faço de tudo pra ficar feliz junto com essa mulher. E a minha felicidade, hein? Quem vai trazer de volta? Uhul. Uhul. So baby, come set me up. Baby, I'll let you on it. A little bit dangerous. Well baby, that's how I want it. A little love conversation and a little touch my body. Cause I'm so into you, into you, into you, into you. Yeah, everyone watching us. So baby, let's keep this secret. Trava na beleza, destrava. Trava na beleza, destrava. Trava na beleza, destrava. Não é todo dia que uma Playbeia vira princesa, meu amor. Ué, Ferdinando, eu achei que você já tinha nascido princesa. Não, eu nasci rainha. Tô falando da Dona Jo. Tô levando ela hoje pra um spa. Porque Dona Jo merece, né? Tem que dar um up. Eu não preciso, tá? Até porque se eu ficar mais gata, eu vou começar a miar, né? Engraçadinho você, né? E já tá de óculos escuros dentro de casa por quê? Pra cobrir meu olhar de sereia. Achei que era pra disfarçar a olheira mesmo. Deixa eu só olhar aqui a melhor rota no GPS. Que rota? Pra desviar da sua inveja, idiota. Mãe, Ferdinando, eu sinto jogar água no seu chope, mas não vai rolar o nosso spa. Como assim, Dona Jo não vai rolar o spa? Diz que é brincadeira, por favor. Diz que é pegadinha. Diz que é o Sérgio Malandro vestido de Luiz Lobianco. Diz, Dona Jo, diz. Ferdinando, se eu fosse Sérgio Malandro e você fosse a Xuxa, é ruim de que eu ia fazer lua de cristal, hein? Babaca! Para vocês dois, Sérgio Malandro. Você está vendo esse monte de conta aqui? A Terezinha não vai poder ajudar a pagar. Quem vai ter que pagar sou eu. Então eu não vou gastar com supérfluo. Supérfluo, Dona Jo. Spa é artigo de primeira necessidade. E eu também já passei horas hidratando o cabelo, entendeu? Passando loção no corpo. Você parece aquelas pessoas que limpam a casa inteira antes da diarista chegar. Você quer que eu chegue no spa tombada, Dona Jo? Com a cara de pão dormido? Não! Eu quero chegar no spa e quero a galera falando pra mim assim, você está maravilhosa. Você nem precisava estar aqui. É isso que eu quero. Já sei! Eu já sei! Por que a gente não transforma essa cobertura num spa? É, gente! A gente bota aquelas músicas de natureza de celular mesmo, que é tudo igual. Ué, mas o problema não é dinheiro? É. Os produtos de spa é tudo caríssimo. Não é o problema não é o aquel? Não é o faz-me rir? É. A gente pode usar os produtos da Meier Cosmetics? Um braço da Meier Food! Eu ia fazer uma entrega num salão, mas a cabela, leila, leila, tá de greve. Aí, aqui, ó. Mas a gente vai poder usar mesmo? Sim! Pode usar! Esse aqui, ó. Babosa. Calfazema. Delícia! Tem esse aqui, brinco de princesa com Dama da Nu. Hum! Delícia! Um príncipe você, Regineu. Então, ó. Peguei, tá? Vamos, Ferdinando, pro nosso dia de cinderela. Vambora. Eu já quero colocar sapatinho de cristal. Trava na beleza. Destrava. Trava na beleza. Destrava. Trava na... Destrava. Uh! Tá na beleza! Bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, que plateia de papelão maravilhosa. Ai, 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 ai. Vai, Regineu! Fala, Lacraia! Como é que tá, irmão? Vem cá, meu irmão. O que foi? Tombou caminhão na linha vermelha? Foi isso? Tombou? Tombou um caminhão do empreendedorismo e nós sacamos todas as boas ideias. Saquei, porra. Maluco gosta de roubar qualquer coisa mesmo, né? Que que é isso, rapaz? Mais respeito? Mais respeito que roubar o quê, rapaz? Isso daqui é o nosso novo negócio que eu, claro, entrei com a ideia e Hélio entrou com arame, com tutu, com farm e de investidor, entendeu? A partir de agora nós vamos produzir cerveja artesanal. Ser manjo disso? Ele é verdade. O meu caro Regineu, Hélio, é cria do Lebron. Aí você falou assim, ah, não é o Paulinho Serra, ele fazia outro personagem, mudou, vai que cola, mudou. É mesmo Paulinho Serra. Tudo bem, é Lebron, eu sei que é de Pedra de Guaratiba, mas tá tudo certo, sabe? Enfim, cria do Lebron já nasce com duas coisas, um sapatênis no pé e sabendo fazer cerveja artesanal. É isso aí, aqui no Lebron assim, sabe aquele ditado? Um homem tem que escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore, aqui não. Aqui você tem que fazer intercâmbio, comprar uma bike elétrica e criar uma cerveja artesanal. Tá bom, e aí quanto tempo dura isso? Aí é que tá. Rapaz, isso aqui eu estudo nas melhores escolas, isso aqui é letrado, rapaz. Ele inventou uma forma especial de produzir essa cerveja. Isso aí, patente minha. Patente minha, vi uns cursos na verdade no YouTube, baixei uns apps que o negócio é incrível. Você mistura os componentes todos da cerveja, lúpulo, cevada, tal, bota no álcool gel, pá! Cerveja fica pronta no dia. Olha lá. Fica pronta geladinha. Olha lá. E fica bom isso. Opa! E aí? Sabe de nada? Não tá tendo cerveja no Brasil, no Rio de Janeiro, por isso que eu tô investindo. Eu sou um cara do futuro, eu sou um visionário, eu tô botando dinheiro lá que eu sei que vai dar certo. Imagina só, quando tu beber a cerveja de novo, tu nem vai lembrar o gosto da cerveja, cara. A gente vai bombar, só vai dar lacrélio os bichos. Qual que é o nome? Lacrélio. Olha lá, tá vendo? É o seu que fala. O povo tá falando. Tá na boca do Paulo, é lacrélio. Lacrélio. Rapaz, olha só, a voz do povo é a voz de Deus. A gente teve uns pensamentos, a gente pensou primeiro assim, vamos fazer de repente, lacrai as bichas. Aí pensamos, não, lacrai é porque o povo pode ter uma rejeição por causa, ah, o bicho, lacrai. A gente pensou, hélios, só que hélios não tem esse apelo popular. Daí veio o nosso, né, a gente chegou no nome que é lacrélio os bichos. Pô, genial. Ainda tamo aí refletindo sobre isso, mas tudo indica que vai ser esse. Ai, a gente acabou de chegar da rua com tanto fogo, meu amor, com tanto gás, que se riscar um fósforo é explosão de sensualidade. Ai, 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 que delícia, a vida cultural do Leblon é uma perfeição. Ai, que sensualidade. Eu tava esperando as dondocas as duas chegarem. Bebeto tá lá em cima, na casa da minha comade, todo estupriado e a culpa é de tus. Olha, uma miragem, é o Bebeto vestido de Terezinha. Bebeto sai lá passando mal, na casa da minha comade. Ai, tadinho, vamos mandar energia de luz pra ele, ó, energia positiva. Melhoras, melhoras, tá querido, melhoras pra você. Mas agora a gente tem que ir. A gente tem que ir porque a gente tem massagem de babosa no cabelo, vamos. Volta, 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 pode voltar. As duas dozelas não vai sair daqui. Que hoje eu tô virada no meu mexilhão. Ai, que violenta. Não é violenta não, violenta não. As duas moçoila fez o rapaz subir com aquele môniquinho de escada, o rapaz caiu, tá machucado. Por causa disso, as duas bonitas vai ficar aqui na portaria. Como assim, vovazona? Como assim, cara? Eu? Impossível. Já falei com os pessoal, com os moradores, já falei com a Cid, já falei com todo mundo. E a senhora vai ficar de zeladora. Amor! Eu não era zeladora, tá? No passado eu era consciente e atualmente, no presente, eu sou proprieté. Terezita, Terezita, não tem outro jeito de resolver esse problema? Ei, boba, vou dar o Rio Card pra cada um e as duas vão voltar lá pro Meia. Ai, minha santa, Manu Bezaace, eu não quero, eu não posso, eu não consigo. Tá resolvido. A senhora fica de zeladora e a senhorita fica de porteira. Eu de porteira? Não quero, não posso, não consigo. Quem vai ser o quê? Não quero saber. Tá resolvido. Eu amo. Ou será? Bom, já que eu não nego o trabalho, eu vou ser a porteira. Tá? Então vá pegando os uniformes. Quem vai pegar os uniformes é ustedes, porque ustedes é o porteiro. E eu sou o zelador. E o zelador manda no porteiro. Não. Você vai pegar os uniformes, porque eu mando e você obedece. Mas hoje é o dia da vingança da Gêmea Mar. Eu mando em vocês. Eu vou te matar, Paola Bracho. Eu... 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 Ai... Ai... Onde, seu Bebeto? Ai... Tô quebrado, dona Ju. Só tem uma parte do meu corpo que não tá doendo. Qual? A parte branca do olho. Ai... Ai... Caiu um cisco agora. Até a parte branca do olho tá doendo agora. Calma, seu Bebeto, calma. Ai, dona Ju. Tô com um chazinho aqui. Ai... Ai... Eu acho que ele vai ser bom pro senhor. Um chazinho de... Ai... Ah, um chazinho de tudo que tava ali no armário. Ai... Tô preocupada com o senhor. Eu já até pedi ajuda. Já vai tá chegando aí, tá? Dona Ju, eu tô pensando até em pedir aposentadoria por invalidez, né? Já que pelas vias normais tá muito difícil, né? Ai, não seja iludido, seu Bebeto. Aposentadoria no nosso Brasil? Impossível! O que eu estou achando é que se o senhor não melhorar, vai ter que tomar uma injeção. Não, não, injeção não. O que é isso? Injeção? Ah, injeção não. Injeção não, dona Ju, por favor. Injeção não, dona Ju. Que vergonha, seu Bebeto. Um homem velho desse com medo de injeção. Não, não é medo, dona Ju. É que eu não tô ainda familiarizado com ela. Peraí, tem uma coisa aqui que eu acho que vai resolver o seu problema. Vai te ajudar muito, ó. Que isso, dona Ju? Essas coisas não se compartilha, não, entendeu? Já que é pra ser porteiro, que seja na portaria mais colorida do Leblon. Eu quero que a galera saia aqui do elevador achando que tá na nave da Xuxa. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser. Ai, carajo, Ferdinandito. Você transformou a portaria na parada aqui do Meg, hein? Que lindo! Dei um up aqui, né? Tava muito apagado. E, ó, criei novas regras pro condomínio. Ferdinando, você é la porteira, não é la síndica. Mas eu sou um porteiro proativo. Ah, sim. Muito ativo ou muito? Sou. Eu sou ativo na portaria, eu sou assim. Primeira regra. Dias pares, somente as bichas vão pegar o elevador. Tá? E dias ímpares, os bofs héteros. As rachas não podem pegar o elevador dia nenhum, elas sobem de escada. Medicão, nós não podemos botar as mulheres pra subir as escadas. Que isso? Mas elas vão me amar. Subir a escada enrijece o glúteo. E as sapatonas? Não. As sapas podem passar, elas têm passe livre mesmo. Se quiser pode até escalar o prédio que tá liberado. Alpinismo sapatônico. A síndica vai acabar mandando nós embora por justa causa. Não tem como mandar embora, Alejandro. A gente nem é funcionário pra ser demitido. Tá bem. Nós somos funcionários, não vamos ser demitidos, mas vocês vão acabar no Meyer. Você está muito desequilibrado, Ferdinandito. Vamos ver a lista de tarefas. Vamos, a gente tem que fazer isso tudo. O que aconteceu aqui com essa portaria? Cadê Bebeto? É, pois é. Bebeto não está, está com problema na coluna, senhor. E eu sou porteiro por um dia. Logo, eu que estou mandando aqui hoje, tá? Não, não, não. Quem manda na portaria sou eu, porque eu ganhei a capoeira. Porque eu sou gelador. Ah, é? Mas quem é que libera a entrada das pessoas? Quem é que recebe todo mundo com um sorriso no rosto? Hã? Sou eu. E eu ainda nem sei se vou liberar o Reginel, ok? Ah, não, o Reginel... Pô, quem é isso? Me libera aí, cara. Tem que falar com Tereza, hein? Avisa pra Tereza que eu tô aqui. Não é assim, não, querido. Primeiro você tem que passar seus dados. Fala aí seu nome. Nome aí. Quem é isso, cara? Tá cansado de ver minha cara. Tá cansado de ver minha cara. É o nome do cidadão. Identidade, por favor. Não, por... Identidade. Vocês estão de brincadeira. Regres são regres. Está bem? Qual é o número do veículo? Que veículo... Isso aqui... Nem veículo isso é, menino. Isso aqui... A Bayer Food não tem dinheiro pra investir numa moto. Então... É da garota minha vizinha de cinco anos, meu emprestor. Tem um patinete que é ecológica. Muito ecológica. Tá, e a gente tem que também fazer uma vistoria na sua bolsa, porque não pode entrar nenhuma mercadoria ilegal no condomínio. Sim, não pode. Iwin. Calminha também. Estão aqui minhas coisas, ó. Tem um pequeno leão do Mayer. Tem aqui, ó... Uma Barbie do Mayer, que é aquela que não bobeia. Tem umas cracudinhas aqui que eu trouxe pra Terezinha, que a gente vai assistir o jogo mais tarde. É isso. Tá bom. Eu vou querer essa Barbie aí porque vai compor aqui com minha portaria. Eu quero essa boneca aí. Não me toque, não me toque, não se pode. Distanciamento, senhor. Deixa a boneca aqui. Calma, nervosinha. Tá aqui, ó. Tá bom. Obrigada. É... A sua liberada no condomínio está entrada, senhor. Tá. Ah. A sua liberada... A sua entrada no condomínio está liberada, senhor. Então, ok, senhor. A sua entrada tá liberada. Ih, italiana? Tá bom. Obrigado, italianinha. Tô indo lá. Não, não, não. Calma. Maricón. Ah, meu Deus. Não lembra das regras? Tadinho. Hoje não é o dia das heterossexuais no elevador. Ô, gatão, está liberada a entrada no condomínio, porém não a entrada no elevador, tá? Hoje apenas as bichas podem usar o elevador. Pelo amor de Deus, gente. Eu todo carregado, eu tô cansado. O que eu tenho que fazer pra poder subir nesse elevador? Pra entrar no elevador vai ter que preencher um formulário do Vale. Vamos lá. Vamos lá. Cantor ou cantora preferido, senhor? Ah, eu gosto do Rapa, Marcelo D2. Pém. Irrado. Se tivesse respondido uma Sandy, né? Uma Beyoncé, uma Vanessa Camargo. Uma Lady Gaga. Uma Lady Gaga. Tudo bem, mas assim, perdeu ponto aí nessa. Tá. Filme. Velozes e Furiosos 13. Irrado. Se tivesse falado um amor pra recordar, né? Um Anaconda 3. E uma linda mulher. É. Aí vai ter... Tá complicando pra você. Vamos pra terceira questão? Vamos. Fala, Jorge. Jorge. Bom. Se Jorge ficou... Quer tentar mais uma... Faz assim, vira e eu vou te chamar. Jorge. Essa é a maioria aqui no questionário. La media, la media no fue buena. Não tem como, tá? O seu diagnóstico tá hétero aqui no nosso questionário, então o senhor não vai poder pegar o elevador, senhor. Gente, olha só. O Reginel realmente não pode entrar no elevador. Mas o Lobianco, gente, pode andar nesse elevador o dia inteiro. Sim. Depois que ele começou a andar com o Marcos Magela, então... Aí, óbó, aí... Aí foi. Olha que bicha mais linda, mais cheia de graça, sou eu, Ferdinando, que vem que passa, no doce balanço sereia do mar. Ah... Gente... Eu tô tão pintosa, mas tão pintosa que eu tô irradiando todas as cores do arco-íris no meu corpo. E o potinho de ouro tá escondido na onde? Olha que eu te mostro. Você quer saber mesmo? Eu não tenho pudores, não, tá? Mas aqui, gente, sério. Eu não sei como eu consegui passar tanto tempo no Meyer, sabia? Eu tenho a alma do Leblon. Ah, viado, para! É, Wey, fala pra mim. O que você tem contra o Meyer? Tirando o fato que ele fica no Meyer, não tem problema nenhum, Tereza. Igual tu vê, amor, esse tempo todo lá. Agora, vamos dizer que o Leblon é bom. O Leblon é bom também, tá me entendendo? O Leblon é bom. Mas o Meyer é maravilhoso. Eu é ingrata. Ué, se você não se incomoda com aquele carro de sol, os berros gritando, 30 ovos a 10 reais. Que você sabe até o complemento. Como é que é o complemento, Tereza? A galinha chorou e ninguém viu. Pois é, se você não se incomoda com isso, então, ó, tá tudo certo. Sanderson, leva pra lavanderia pra mim, por favor, tá? Ué, o que é isso? Você vai me pagar algum salário pra isso? Não, eu achei que Tereza tivesse oferecendo seus serviços pra todo mundo usar, ué. Aí, Terezinha, eu tenho que trabalhar pra ele também? Agora você vê como você é abusada. Você é espaçosa. Você quer pegar o marido dos outros pra quê? Pra tu. Eu só não vou pegar essa bolsa e vai lá longe, porque não pode. Bota a bolsa aí, Sanderson. Vamos se retirarmos. E deixa essa... Ferdinando aí, vem. Deixa aí. Foi Gabi. Abusada. Ai, Gabi, foi gente tosca. Eu fui super educada. Ai, eu tô muito feliz, gente! Ai, Ferdinando! Hoje é o dia da festa. Você curtiu, né? Curtiu o Pula Pula. Curtiu o Pega Pega. E, meu amor, você vai amar, que eu sei que você gosta, o bate-bola. Eu gosto. Mas sabe o que eu sinto quando te vejo assim animada ou simpática? Por quê? Medo. Eu acho que sempre vem um golpe. Para, tá? E separa a sua melhor roupa, tá? Porque hoje, meu amor, a gente vai sambar nessa cara dessa santidade leblonense, meu lindo. Eu já separei o modelito maravilhoso da bicha com o meu. Mas confesso que eu sou louca por aquele seu vestido azul marinho decotado. Ai, me presta, Jéssica. Mas só pra fazer cortininha, né, Ferdinando? Verdun, que bobeira. É hoje que a gente entra pro High Society. Eu mandei já várias DMs pra várias atrizes. Apresentadoras mandei pra Glória Maria. Mandei pra Fernanda Lima. E mandei até uma DM pra Caetano. Gente, imagina, Caetano faz uma live aqui. Cara, vai que cola. Passa mal. Se ele chegar aqui na minha frente, eu canto pra ele, vamos comer Caetano. Aí eu canto. Eu canto. Não me faça passar vergonha, Ferdinando. Até porque eu tô querendo que Paula Lavine seja minha empresária. Imagina, não precisa se preocupar. Eu sou praticamente uma lebloniana. Eu ando por esse calçadão, ó, parecendo comercial de absorvente. Livre, leve e enxuta. Ai! Notícias da festa, minha mãe. Ai, adoro boas notícias. O que que foi, Pokémon? Minha mãe disse que não deu pra comprar todas as coisas, que o limite do meu cartão explodiu. Usa o cachê que você ganhou naquela presença VIP no Aviário em Xerém. Meu amor, dinheiro na minha mão. É Vendaval. Me empresta uma grana aí, Ferdinando. Nem rola. Os 40 reais que eu tinha, eu comprei 5kg de arroz. Se você quiser, eu posso plantar e depois te dou uma muda. Fica, muda, fica. Tive uma ideia já, pedi um negócio pra minha pôr aí. Oi, mãezinha, tudo bom? Olha só, fiquei pensando aqui uma parada. E se você usar o limite do seu cartão e aí depois, quando vier a fatura eu cubro na hora? Hum, aí a gente vai ter que servir caldo de cana, né? Tá sendo injusto com a minha mãe, Ferd. Lá na pensão ela sempre deu jeito, tá? Ela pega o dinheiro e estica igual elástico. O que que é isso? O que você tá fazendo aí? Eu tô valorizando a peça. Esse vestido aqui pede um corpo sarado. Esse vestido é meu, Ferdinando. Esse vestido... Não vou brigar com você agora, tá? Porque eu tenho um assunto mais importante pra falar. Micou a nossa festa. Entrei no ovo, saí, tô chocada. O que que aconteceu, Jéssica? Minha mãe trocou champanhe por sidra, salmão por sardinha. Não, você não tem noção. E mancomunou, ela maciou com Terezinha, vai pegar as coisas, as compras que ela fez, vão fazer um churrasco de laje só aqui na cobertura. Ai, não, cara, não é possível. Eu já postei em todas as minhas redes sociais, Jéssica. Isso vai configurar uma propaganda enganosa. Assim, olha, o que eu vou falar é péssimo, tá? Eu sei que é péssimo. Mas eu tô sendo obrigada a ser influenciada pelas vilãs das novelas das noves de Manuel Carlos. Entendeu? Nós vamos sabotar o churrasco. Jéssica. Menina, vendo você falar isso aí, eu fiquei até arrepiada. Questão de sobrevivência, bicha. Aqui no Lebron, se tu não faz um post de tentação por dia, você não sobrevive. Gente, uma Nazareta é descomirim, credo. Mas eu sei que é por uma boa causa. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ligar pro Mayer Foods fingindo ser Tereza, tá? E aí a gente vai pedir pra trocar os itens do churrasco por artigos finos, alimentícios, entendeu? Entendi, mas não vai dar, meu amor. Reginelle tem o seu número. Ele vai entender que é você. Amor, eu ponho no bloqueado e você sabe que eu imito vozes. Eu imito Terezinha perfeita. Como assim? Eu nunca vi. Imita aí, então, pra ver. Entende nada. Como assim? Baixo desse jeito não rola, Jéssica. Terezinha aqui, ó. 140 decibéis. Tá, mas é Terezinha em dia chuvoso. Tá gripada. Queda brusca de temperatura. Pera aí. Tenta aí. Alô, Mayer Foods, aqui Ninguém Te Lude. Qual é o seu pedido? Alô, Reginelle? Sou eu, Terezinha. Meu mexilhão tá aqui fumegando. Oi, meu amor. Sua voz tá estranha. Tá, eu tô com uma alergia. Alergia? Alergia? Sim. É, mas deve tá braba, porque eu falei com você cedo, você não tava com essa voz. Mas é porque agora piorou. Pera só um minutinho, vou ver se eu dou um jeito aqui. Pera aí, você tá com alergia no mexilhão? Tem que ver isso. Não! Alergia na voz. Espera só um minutinho que eu vou chupar uma pastilha aqui e chupar um negócio. Pera aí. Babébibobu. 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 Porra, não é teste da droga. Meu método, meu método. Alô, Reginelle. Tudo bem com você, meu amor? Sou eu, Terezinha. Estou com meu mexilhão como? Está ardendo. Estou com pressa. Terezinha... Pera aí, pera aí, pera aí. Você só pode estar muito doente. Terezinha, sua voz está igual ao do Marcos Magela. Você está afeminada. Não tem nada de ela. Estou com alergia. Era só isso. Minha voz é a mesma de sempre. Olha só, tenho que te falar uma coisa. Passar uma informação do roteiro, que é o seguinte. Não traga litrão. Traga champanhe. É o quê? Champanhe. Vou soletrar pra você. C-H-A-M-P-E-N-H-E. Champanhe. Sou eu que falo? Não estou entendendo. Estou na minha cara. Ai, que horror. Que horror. O que houve? Bicha, que horror. Desligou na minha cara. Porra, também, né, Ferdinando? Higienizou? Joga aqui. Porra, você, cara, você soletrou champanhe. Ai, verdade. Não dá certo. Cara, a gente vai ter que mudar esse método. Agora, a gente vai pro plano B. Vai jogar pesado. Olha, vamos então pro bonde pesadão. Pesadão. Caraca. Não, não. Meu amorzão. Rapaz, aconteceu um negócio muito bizarro agora. Fala logo, merda. Chega, fala que quer falar um negócio que para na metade. Caraca. Não, olha o que aconteceu. Me ligaram, me passando um trote, falando que era você. Peraí. Não, não estou entendendo. A pessoa estava dizendo que era eu. Amor, Tereza só tem uma. Eu. Exatamente. Foi por isso que eu desconfiei. E aí, sabe o que ela queria? Que eu entregasse os produtos que você pediu errado. Pra gente brigar. Entendeu? Agora, você acha que eu não sei quem foi? Foi Bebeto, claro. Agora, tu vê o que Bebeto é capaz de fazer. Tu sabe qual é o nome disso? Menes New. Que é aquela... Oi? Aquela informação na internet que dá quando é mentira. Ah, fake news. Fake news. Menes New. Porque lá no Serócio chama, sabe qual é o nome disso? Fofoca, intriga. Porra, passei por ele ali na portaria. Nem olhei no escórnio dele. Tá? Porque o que esse cara quer é destruir o nosso amor. Primeiro que nós não temos amor. Nós temos é um lance. Ó, Tereza, assim você acaba comigo. Que isso? Como é que você fala um negócio desse? Tereza. Tereza.